Eu queria ver se fosse sal, cara. Eu ainda nem queria, cara. Ah, gostoso! Gostei, gostei. Açúcar. Você tem que comprar aquela tomada. Você lembra, Renata? Que você usou? Caramba! Eu tô tudo de novo. Choro mesmo. Tem que comprar nos arachloros. Que coisa, com louco, pô. Você tá cheio de bicho, hein, cara, na barriga. Tá cheio de bicho na barriga. É, eu quero dizer, remédio aqui, tá gravando de sal e fora, com o homem. Aí, bota a mão. Aqui, o tarado. Aqui dentro. Bota a mão aí dentro. É, aí, é. É, é, inteligente. Ô, mãe, tira aí, mãe. Açúcar, mãe. Você tem que gravar pra tirar, tá perto? Ah, é, tudo de novo. O Tio tá gravando, tá achando tudo bonito? O sabor é um decente. Caramba, tudo é, a mão.